Se nós corrigirmos, podemos evitar sérios problemas, isso está sendo transmitido, tá? Há duas semanas atrás, eu quis comprar um carro E entrei num site de um leilão e comprei o carro A entrega foi marcada para cinco dias Eu não vou dizer o preço, mas vou dizer para você que não era um carro barato Porque o meu projeto era vender um carro que eu tenho E colocar mais um dinheirinho para comprar outro carro E um dia antes da entrega do carro Eu quis entrar no site Já estava acontecendo outro leilão E eu queria dar uma olhada Para ver se tinha um outro carro Quando de repente eu me deparei com um carro que eu tinha comprado sendo vendido novamente E aí eu liguei para um amigo Que tem Dois sobrinhos que são leiloeiros Expliquei a ele a minha situação Dei o endereço para ele E ele me ligou dizendo que eu Tinha caído numa fraude e comprado um carro Num site falso E eu já tinha pago Porque assim que o leilão termina Você tem que Pagar o carro E eu perdi o dinheiro Naquele momento Ok A culpa foi de quem? A culpa foi Minha Meu filho me disse Pai se você tivesse me mostrado o site Eu saberia identificar que ele era Mas eu não falei com ele É muito importante nós entendermos Que tem coisas Que é culpa nossa E se tomarmos cuidado conosco Nós podemos evitar sérios problemas Para você ficar mais calmo Certo? Eu consegui recuperar o dinheiro Ainda não recebi Mas consegui bloquear Até o policial falou para mim assim Quando eu fui fazer a ocorrência Ele disse Pastor Se o senhor Se o senhor conseguir Apanhar esse dinheiro de volta Vai ser a primeira vez Na minha vida Eu falei Pois é Eu vou falar com Deus E você vai ver Que está tudo na mensagem Não estou contando Minha historinha ao Léo não Porque no final Deus entrou com providência Mas o abençoado aqui Porque bobo eu não sou Eu estava assim Fora de si Quando fiz esse troço Certo? Mas a grande verdade É que tem coisas Que a culpa é Nossa 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 Primeira pessoa do singular Eu Então deixa eu te mostrar Alguns cuidados Já que a vida é uma parceria Entre eu As pessoas E Deus Eu vou te explicar hoje Que cuidados você tem que ter Com você Que cuidado você tem que ter Com as pessoas E que cuidado você tem que ter Com Deus E aí você vai sair daqui Se quiser errar Aí lasque-se Dane-se Como diz o filho Felipe Sinto muito Mas não sinto nada Certo? É assim que funciona Jeremias 17,9 Põe para mim aí Santo varão Enganoso é o Mais do que todas as coisas E Quem o Você tem que ter cuidado com você Porque a Bíblia está dizendo Que o coração do homem O seu coração é Enganoso Porque tem gente Que diz assim Faz o que manda O seu Faz não Faz não Que você já se entrou Em muita coisa Rui Certo? Não, mas eu Eu senti no meu coração E me lasquei Mesmo com o coração Sentido Então deixa eu falar uma coisa Para você Cuidado com E o coração Não é essa bomba Que não está É isso aqui Cuidado com o seu Corá Cuidado Porque ele pode levar você Para um lugar tão ruim Que depois Para sair de lá Pode ser tão difícil E se você Não aprender a viver Uma vida de parceria Você bota a culpa No satanás Você diz que sua mãe Não criou direito Você diz que o culpado É seu marido Que é a sua sogra Que é o PT A esquerda Que é isso Que é o Trump Você diz que todo mundo É culpado Menos Você Até porque isso vai dar mais Para você cometer outro erro Você nunca errou Sempre quem erra é os outros O bom de ter culpa É que quando a culpa é nossa A gente coloca em quem A gente quer Então a primeira coisa Que eu quero que você entenda Que você tem que ter cuidado Com você É porque o seu coração É enganoso Quando eu vi aquele carro Naquele preço Naquela cor O meu coração falou É seu Deus vai te dar O coração miserável De fé Me impulsionou A tomar A reagir De uma forma Incorreta Então deixa eu falar Uma coisa para você Quando o seu coração Falar alguma coisa para você Conversa com ele Conversa com A próxima fase Que eu vou te falar Conversa com Deus Senhor Meu coração Está bem falando isso comigo E o Senhor mesmo Falou que meu coração Enganou Como foi o Senhor Que fez O Senhor sabe O que está falando Então me dá uma dica Para como não entrar em fria Porque deixa eu falar Uma coisa para você Quem Deixa eu colocar De uma maneira melhor A maioria dos problemas Que já tivemos hoje Na nossa vida O culpado Fomos Sim ou não Sim ou não E por não termos Habilidade De dizer uma palavrinha Que foi O primeiro exemplo Que a Bíblia me dá Qual é Quando Eva falou Adão Come um fruto O que que Adão Tinha que falar Não vou Não vou Isso aí irmã Não vou comer Ah mas eu comi E não morri Dane-se A hora que Deus chegar Eu falo Não morreu Olha aí Mas desobedeceu Mas ele disse Não O que que ele disse Lascou a vida dele E a nossa Por causa De um sim Se tem uma palavrinha Abençoada Que você tem que aprender É falar Não Fazer uma avaliação Não é bom E não precisa nem ser ruim Não A Bíblia diz Fuja da aparência Do Se parece mal Não precisa ficar Para ver não Ah pastor Mas aí todo mundo Vai dizer que eu sou ruim Qual o problema Então dá uma olhada Você tem cuidado Com o seu coração Porque a Bíblia diz Que há perversidade nele Eu sei que é duro Falar isso de nós mesmos Mas é o que a Bíblia Está falando Certo Segundo Bota aí Primeiro Samuel 16, 7 O que que você tem que ter cuidado Com você Porém o Senhor Disse a Samuel Não atente Para a sua aparência Está aqui na tela Nem para a altura Da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque o Senhor Não vê Como Como O homem vê o que O que está Diante dos Porém o Senhor Olha para o O que que a Bíblia Está dizendo Que eu tenho que ter cuidado Comigo Que a minha capacidade De visibilidade Ela é extremamente Limitada O homem só consegue Ver o que está Diante dos seus Olhos Então antes de tomar Decisões Eu preciso tomar Algumas posturas Por quê? Porque segundo a Bíblia O meu coração Pode me enganar Segundo a Bíblia Os meus olhos São a minha capacidade De enxergar A minha leitura O que eu sou capaz De ver e de notar É extremamente limitado Eu vejo o que está Diante dos Olhos Por isso Por isso eu tenho Que ter cuidado Quando for tomar Gente Isso que eu estou Falando aqui Eu preciso Desmistificar Primeiro Isso que eu estou Falando aqui Só serve Para coisas Que são Relevantes Porque senão Eu vou colocar A igreja Num ambiente De loucura Preste atenção Você levanta Na sua sala Para pegar Um copo de água Na geladeira Da sua casa Na cozinha Qual é o nível De atenção Que você estabelece Para executar Essa tarefa Simples Você levantou Caminhou Até a geladeira Pegou O litro De água Colocou No copo Bebeu E voltou Sim ou não? Vamos agora Você vai atravessar A Washington Luiz Num local Onde não tem Passarela Sexta-feira Certo? Feriado Prolongado E tu vai Atravessar A pista Como é que tu faz? Tu levanta Atravessa A pista Não Você olha Você estabelece Uma rapi Por quê? Porque é que Para pegar Um copo De água Você libera Um nível De atenção Pequeno Uma preocupação Pequena Se você Fosse Atravessar Uma pista Porque aqui A sua vida Não está Não está Em jogo O que eu estou Dizendo Para a igreja E tenho falado Para mim Já há muitos Anos Cláudio Todas as Decisões Que você For tomar Que podem Te gerar Que são Decisões Que no momento De executá-las Se elas Não forem Bem feitas Podem 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 Te causar Grandes Danos Utilize Um nível De atenção Grande É isso Para coisas Pequenininhas O que eu vou Vestir Se eu vou Ali comprar Alguma coisinha Se eu vou Ligar a televisão Se eu vou Mudar Se eu vou Fazer isso Se eu vou Fazer aquilo Eu não estou Dizendo isso Porque se você Errar na escolha De uma roupa O dano É pequeno Se você Errar na escolha De um programa O máximo que vai acontecer É você dormir Porque ele estava chato Ou você mudar De canal Mas se você Erra na escolha De um cônjuge Desgraçou Sua vida Se você Erra Numa escolha Profissional Você pode Comprometer Sua vida Por muito Tempo Até corrigir A rota O que a Bíblia Está dizendo É isso O que eu tenho Que ter cuidado Comigo Porque o meu coração A minha maneira De perceber as coisas Elas não conseguem Me dar Uma noção total Então quando a decisão For comprometedora Utilize-se De um nível De atenção De cuidado De respeito Por quê? Porque aquilo Pode te causar Grandes problemas Deixem-se 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 Legenda Adriana Zanotto